Olá pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem a garrafa chuveirinho usando água colorida. Essa é uma ideia da minha filha, né? Quando eu fiz essa experiência com ela, ela quis colorir a água e eu achei interessante, né? Então, por isso que hoje eu estou aqui propondo essa atividade, né? Mas antes de começar, deixe seu like, se inscreva no canal. Para fazer a garrafa chuveirinha, nós vamos precisar de uma garrafa, água, um guacho para colorir, uma tesoura, um prego ou uma pasta e uma bacia para não fazer muita bagunça, né? Lembrando, se for fazer com a criança, criança não pode usar faca, nem prego, nem tesoura. A parte de furar a garrafa vai ser com um adulto. O adulto que vai furar a garrafa para a criança, tá? Então, o primeiro passo é furar a base da garrafa, né? Eu já fiz aqui, ó, os furos para adiantar. Para furar toda a base da garrafa, agora fica assim, tá vendo? Colourir a água. Pegar o guache, depois eu estou dando a cor amarela. Vamos colourir a água. Tem que usar esse latim muito para misturar, tá? Vocês também podem fazer a água colorida de outras cores. Podem fazer verde, vermelha, amarela, azul, né? E é bom que dá para trabalhar as cores, né? Com as crianças, de uma forma lúdica, né? Dá para trabalhar as cores de uma forma lúdica, né? É porque eu só tenho o aço amarelo aqui no momento. Imagina isso numa aula online. As crianças vão pirar, vão adorar essa atividade que você vai colocar nessas aulas online. E vai trabalhar as cores de uma forma lúdica. Vamos encher a garrafa e tampar. Esse processo aqui tem que ser muito rápido, tá? Vamos encher. Já estou deixando mais derramado que encher. Muito bem. E imediatamente fecha a garrafa. Vamos fechar a garrafa. Ah, como assim a garrafa não vazou? Agora a gente vai fazer o chuveirinho. É só abrir a garrafa. E a água vai começar a alasar. Vou pegar mais água. Vou pegar mais água. Vou fazer mais de uma vez esses bebiens. Aqui eu não colorei água não. Esse é água comum. E aí, vamos pegar mais de uma vez. Eu não vou pegar mais de uma vez. Eu não vou pegar mais de uma vez. Bom, aqui eu peguei a água normal, né, não colorida, tá uma água transparente mesmo, né. E vou fazer novamente o processo, vou abrir lentamente agora, e feche, se eu fechar a garrafa, a água para de vazar, se eu abrir, ela vaza, como se fosse água para o meu cabelo, se eu fechar, ela para, se eu abrir, ela vaza. E a criança pode fazer várias vezes por qualquer oportunidade. Quem sabe da oportunidade? Deixe seu like e se inscreva no canal. Beijo, até a próxima!